Fala Tricolada, beleza? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo no canal, é análise jogador por jogador na vitória do Fluminense por 1x0 em cima do Nova Iguaçu, golaço do Meia Lima de fora da área um jogo difícil de se assistir, time muito desentrosado, jogadores pareciam que tinham se conhecido naquele momento, mas teve pontos positivos, gostei de alguns jogadores, senti que alguns estavam bem fora de forma lateral esquerdo o Jorge, me parecia pesado, o Luga também na lateral direita, o Vitor Mendes, acho que ele fez um bom jogo gostei do zagueiro Vitor Mendes, é um jogo bem seguro, mas quem que me chamou a minha atenção? o Giovani que entrou no segundo tempo, tem cacoete de camisa 10, domina, vira, inverte uma jogada chuta de fora da área, deu dois chutes, bateu uma falta na cabeça do Keno, bateu o escanteio garoto de personalidade se encaixa melhor ali naquela função do camisa 10 do que até o Lima, o Michel Araújo, outra opção ao Ganso acho que o Giovani se encaixa direitinho nessa função do camisa 10, gostei de ver o Isaac entrou um pouquinho tarde demais, o Isaac entrou com 38 minutos de jogo do segundo tempo deveria ter entrado um pouquinho mais cedo, a gente teve que aturar ainda o Caio Paulista o Marrone não fez chover, estava na expectativa de ver o Marrone fazer chover como ele fez lá no centro de treinamento isso não aconteceu, era de se esperar, mas no geral é isso aí, um time desentrosado, a bola passando muito rápido do meio de campo, os jogadores do Fluminense no meio, tanto o Lima como o Michel Araújo não tem essa característica de reter o jogo no meio de campo e distribuir a jogada como o Ganso faz aí o time sente isso, a bola saia muito rápido, o Fluminense não conseguia trocar três passes principalmente no primeiro tempo, somente na entrada, nas substituições, nas trocas principalmente na entrada do Giovani, em que o Fluminense começou a ter um pouquinho melhor controle do meio de campo e criar algumas jogadas e melhorar o seu bom futebol, mostrar um bom futebol mas no geral o jogo não foi bacana de se assistir, mas a vitória veio nos igualamos em número de vitórias ao Flamengo, o Fluminense tem seis pontos aí no Campeonato Carioca vamos pra cima do próximo jogo vamos lá, vamos dar nota pra rapaziada, vamos começar aí com o Pedro Rangel na verdade eu queria falar do Vitor Eudes, porque eu quero conhecer o Vitor Eudes um jogador que veio pro lugar do Marcos Felipe, Marcos Felipe foi pro Bahia, o Fluminense foi ao mercado trouxe o goleiro com recomendações, empresário do Fred, esse negócio todo que vocês já sabem, eu gostaria de ver o Vitor Eudes jogar mas me apresentaram um goleiro que eu já conheço, que é o Pedro Rangel que a própria diretoria do Fluminense deixou passar pra imprensa que não está preparado pra ser o reserva do Fábio, nem ser titulado pro Fluminense ser reserva do Fábio mesmo assim o Pedro Rangel não comprometeu fez duas grandes defesas no segundo tempo de chute de fora da área no primeiro tempo ele deu um, pode-se dizer um vacilo ele pisou na bola, a bola quase entrou mas a bola pra mim, na minha opinião, foi mal recuada tirando muito dele, ainda conseguiu salvar com o pé na minha opinião o goleiro não comprometeu mas eu fico na expectativa de conhecer no futuro o goleiro contratado pelo Fluminense chamado Vitor Eudes e foi tirado de mim isso hoje então nota 6 pro Pedro Rangel o Guga, Guga na minha opinião está fora de ritmo ainda não fez um bom jogo deu uma melhorada no segundo tempo em que ele se apresentou pro jogo fazendo triangulações buscando a bola na linha de fundo tá bem clara a diferença física do Samuel Xavier na estreia pro Guga hoje ele ainda precisa se encontrar no Fluminense entender, tá em outro clube também a preparação física mesma coisa eu vou falar com o Jorge lá do lado esquerdo também me pareceu bem fora de forma vou esperar os próximos jogos do Guga aí pra ter uma avaliação melhor dele pra mim pareceu bem fora de ritmo e não fez um bom jogo nota 5 pro lateral direito o Guga já a zaga me agradou mesmo sendo o Nova Iguaçu uma equipe que não incomodou tanto o Fluminense o Vitor Mendes me deixou uma boa impressão me deixou uma impressão de um zagueiro firme e seguro e o David Braz todo mundo já conhece também fez um jogo tranquilo então vou dar uma nota 6,5 pro David Braz e uma nota 7 pela estreia do Vitor Mendes na lateral esquerda o Jorge achei o Jorge bem fora de forma de forma pesado fazendo faltas quando dava pra roubar uma bola ele optava pela falta mostrando que ele tava fora de ritmo e mostrando que ele tava pesado pra ajudar na marcação e se apresentou muito pouco no apoio é outro jogador que eu tô na torcida pra que ele volte a jogar o seu bom futebol porque nesse jogo ele ficou devendo muito também na minha opinião por causa da parte física acho que quando ele tiver em forma ele vai jogar bem melhor do que jogou nesse jogo nota 5 aí pro lateral esquerdo o Jorge Felipe Melo Felipe Melo no começo do jogo ele me deu uns sustos ele deu dois passes errados e ele não pode errar porque ele fica na frente dos zagueiros quando ele erra o passe ali jogando de primeiro volante o atacante vem de frente pra zaga a zaga fica toda desguardecida então ele não pode errar ali mas no segundo tempo ele foi evoluindo, evoluindo invertendo, dando passe longo já que a bola não parava no meio de campo do Fluminense porque os meias são mais de correria do que cadenciar jogo aí ele foi melhorando no segundo tempo mas fez uma atuação segura mas eu acho ainda que o Felipe Melo não é a pessoa ideal a ser o substituto do André acho que o Fluminense precisa de um jogador que tenha um melhor passe do que o Felipe Melo então vou dar uma nota 6 aí pro Felipe Melo o Lima me surpreendeu novamente ele fez um bom jogo na estreia e fez também um bom jogo ele mostrou que pode ser uma alternativa ao Iago Felipe num quadrado ali numa formação com 4 jogadores no meio pode ser o André, o Martinelli o Lima e o Ganso ou num 4-3-3 ele entrar na vaga do Martinelli ele pode ser esse segundo volante ele tem essas características ele sabe marcar, ele oba a bola ele tem qualidade gostei do Lima por isso eu vou dar uma nota 8 pra ele o golaço dele aos 44 minutos sai aos 38 pro Isaac Michel Araújo Michel Araújo não é a praia dele jogar ali no meio de campo ele conduz muita bola a bola vem muito colada no pé dele ele é rompedor de linhas ele é um jogador pra jogar mais pelos lados do campo na ponta esquerda em que ele vai pro confronto com o lateral ele leva pra linha de fundo ele dá assistência mas criar a jogada ali no meio de campo não é a praia dele tanto que a diferença do Giovani quando entrou no lugar dele o Giovani entrou aos 19 minutos o time foi outro porque o Giovani tem esse cacoete no camisa 10 domina, gira, passa, infete a jogada é outro jogador é um jogador que tem cacoete pra ser o camisa 10 o Michel Araújo não é mais da correria então ele não fez um bom jogo jogando ali no meio de campo vou dar uma nota 4,5 aí pro Michel Araújo já o Keno ele não fez um grande jogo como fez na primeira partida mas é um cara que se apresenta que tem velocidade parte pra cima do adversário caiu tanto na direita como na esquerda teve uma oportunidade de fazer um gol de cabeça tentou fazer assistência jogando pra dentro da área é um jogador que tem tudo aí pros próximos jogos se tornar até titular do Fluminense ser o titular do ataque do Fluminense com 4,3,3 jogadores abertos o Keno de um lado o Arias do outro porque aí tem potencial isso e é um bom jogador e mostrou mesmo num time completamente desentrosado ele ajudou na marcação veio buscar a bola no meio de campo ajudou corbou bola e foi a opção no ataque nota 7 aí pro Keno o Alain o Alain perdeu um gol aos 27 minutos do primeiro tempo no cruzamento do Keno na cabeça dele cabeceou o goleiro defendeu depois ele saiu pro William Bigode aos 38 minutos e o Alain sofreu do meio de campo do Fluminense esse meio de campo que não é de criação de jogadas e esse meio de campo que tava se livrando da bola e perdendo batendo numa parede ali que é a defesa do Nova Iguaçu por não ter essas características de criação de jogadas o Alain ficou meio perdido somente apareceu em jogadas aéreas bolas cruzadas na área em que até no gol do Lima ele matou uma bola na coxa que acabou sobrando pro zagueiro e a bola acabou sobrando pro Lima o Lima fez um golaço então foi nisso somente em bolas aéreas que o Alain apareceu isso é muito pouco mas muito também por causa da ineficiência do meio de campo no primeiro tempo nota 6 pro Alain ele saiu aos 38 pra entrada do William Bigode e o Marrone que eu tava numa expectativa danada o Marrone fez chover no centro de treinamento foi o melhor foi o destaque na pré-temporada e eu não vi esse destaque do Marrone algumas coisas esporádicas alguns pequenos brilhos alguma jogada individual passando por um ou por outro mas não foi um atacante que eu esperava ver nessa partida acabou saindo aos 26 minutos pra entrada do Caipa Paulista pois é nota 5 aí pro Marrone e o Giovani Giovani eu vou dar uma nota 7,5 pro Giovani teve aí pouco tempo ele trocou aos 19 minutos segundo tempo no lugar do Michel Araújo fez o que o Michel Araújo não soube fazer que é o que? fazer a bola estacionar no meio de campo bola parar ele receber ali na intermediária olhar pra um lado olhar pro outro pra ver qual a melhor opção do passe chutar de fora da área boa atuação do menino Giovani tem futuro pode ser um substituto pro Ganso aí em alguma necessidade gostei do garoto ainda bem que o Fluminense contratou ele em definitivo é apenas um ano de contrato se ele continuar jogando dessa forma estende logo um contrato desse garoto aí que ele é bola chutou duas vezes pro gol entrou aos 19 minutos no segundo tempo teve duas oportunidades caiu o Paulista vou dar uma nota 4 saiu o Marrone aos 26 entrou o Caio Paulista aquela coisa o Caio Paulista cheio de perna a bola ele acaba matando os ataques o Marrone também tem muito isso a jogada vem construída no meio de campo cai no pé do Caio Paulista ou ele chuta torto ou dá o passo errado um cemitério de jogadas ofensivas mas tem que botar na vitrine tem que botar pra jogar tem que botar ele no segundo tempo porque o Fluminense quer se desfazer do cara tá esperando proposta e ninguém vai fazer proposta se ele tiver escondido lá no CT ou no banco de reservas por isso que ele entra infelizmente ele entra por causa de mercado tem que mostrar o jogador isso quem sofre é a gente nota 4 aí pro Caio Paulista não vou dar nota pro William Bigode e nem pro Isaac porque os dois entraram aos 38 minutos do segundo tempo entraram muito tarde 38 minutos não tem como avaliar o Diniz vou dar nota 8 pela coragem de botar a garotada pra jogar um time completamente reserva poupar os titulares a gente teve a oportunidade de conhecer o Giovani teve a oportunidade de ver mais do Lima ver os laterais em que condição física eles estão só acho que ele deveria ter colocado o Vitor Ives no gol as trocas também eu só lamento a entrada do Caio Paulista no lugar do Marrone acho que o Isaac deveria ter entrado um pouquinho mais cedo pra então a variação melhor do Isaac mesmo assim vou dar uma nota 8 pro Fernando Diniz a segunda vitória no ano 2023 ele tá no caminho certo vou ficando por aqui tá pedindo aquele like a sua inscrição o seu compartilhamento até o próximo vídeo fui! e aí eu vou ficando por aqui